O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Parte 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achai em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ó não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vós adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são com recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O evolutório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico! Enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola a mais em lhe apertar fraternalmente a mão? Nunca! Entre aspas. Pois que, dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andragos, vã utopia de pseudofilósofos, Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e o de um plebeu. Entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também tu já não tenha sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido o esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo em voltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao arrebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se tem terras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos que ereis, antes de ser desnobres e poderosos, talvez estivésseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras que Deus pode fazer se abaixem. Justo no momento em que mais as elevardes, na balança divina, são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir-lhes um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus piedoso o sereno e sereno o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhe confiança. Ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Ó, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra humorosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo-o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiça, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vós achais isentos de culpas. É isso, caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar os homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de coração? E quem sabe? Ó homens, se eu não renegaríeis como outrora caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe rieis blasfemador porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que eu fizésseis perlustrar novamente o caminho do Golgotha. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel entregue a si mesmo abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros homens civilizados os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazeio o bem com humildade, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem a caridade e a fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecer desincessíveis a voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons ensinamentos, há, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Referência La Cordaire, Constantina, 1863. Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Por favor, curta, comente e compartilhe para que o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. Namastê.